Senhor, eu sei que é Teu este lugar, todos querem Te adorar, toma a Tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a Tua voz, vamos fazer. Canta comigo. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o Teu poder, Teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar, podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o Teu poder, Teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Onipotente e sempre eterno Deus, que quisestes restaurar em vosso querido Filho, Rei do Universo, todas as coisas, concedem-nos que todas as famílias das pessoas desagregadas pela ferida do pecado se submetam a seu reino. Que o Espírito Santo faça a transformação necessária em nós, iluminando nossas trevas, reconhecendo e proclamando Jesus como único Rei, caminho, verdade e vida para sempre. Amém. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com Ele, pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, nem a morte terá mais domínio sobre Ele. morto, Ele o foi uma vez por todas pelo pecado, porém está vivo, continua vivo para Deus. Portanto, vós também considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos para Deus, em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados irmãos, eu estou aqui com esse cenário diferente dos meus irmãos, que estavam junto da imagem do Cristo, Rei do Universo. Justamente esse é o tema do que estamos aqui celebrando. Cristo, Rei do Universo. Ele reina vitorioso. Isso é real. Não é uma utopia, não é uma poesia, é uma realidade. Ele está agora, assim como cantamos, reina, Senhor, neste lugar, na minha casa, na minha família. Ele é vivo. Ele reina. Mas, Jesus escolheu um trono para iniciar o seu reinado. A cruz. Foi aqui que Ele recebeu a sua coroa. Ele foi coroado. Ele recebeu o seu manto. Depois, recebeu a sua cadeira, o seu trono, o madeiro da cruz. A partir desse trono, Ele passa a reinar. Jesus Nazareno, o Rei dos judeus. O Rei dos judeus. O Rei de todos nós, os batizados. Cristo, Ele é vivo e Ele reina sobre todo o Universo. Mas, hoje, eu estou aqui de maneira especial para te dizer que o reinado de Cristo, Ele foi marcado quando Ele assentou-se sobre o Seu trono. O trono do sacrifício. Desse trono foi alcançado por Cristo e para todos nós o trono da glória. E, hoje, Ele reina vitorioso. Mas, a sua vitória fora para nós, seres humanos, a máxima humilhação, o máximo sacrifício, a morte de cruz. E, é por isso que eu escolhi essa palavra de São Paulo, da Carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 8 a 11. Se morrermos, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com Ele. Se nós celebramos o Cristo vitorioso, Rei do Universo, que está vivo, nós entendemos que esse Cristo, Ele deseja a nossa alma. Ele deseja que vivamos com Ele na glória. E viver com Cristo na glória significa passar pelo que São Paulo acabou de dizer. Se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele. É uma condição, para mim e para você, amado irmão, amada irmã. É uma condição para a vida eterna. E Ele segue dizendo, Pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, sim, nem a morte terá mais domínio sobre Ele. Ele está vivo, Ele reina em seu trono glorioso. Morto Ele o foi uma vez por todas, pelo pecado. Porém, está vivo, continua vivo para Deus. Essa expressão, Vitória, tu reinarás. Essa expressão de vitória, indica a vida, a vida eterna com Cristo. Em outra palavra, São Paulo diz que nossa vida está escondida em Cristo, Jesus. Ele reina vitorioso, mas a sua vitória foi alcançada pela cruz. E Paulo termina essa passagem dizendo, Portanto, preste bem atenção nisso, porque isso é muito forte. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você quer viver Cristo Rei, não como uma simples ocasião de festejarmos, ou de nos reunirmos, não, mas como um grande sinal de conversão da sua vida, um grande dia de graça na sua vida, presta atenção no que Paulo te diz agora nesse versículo 11. Portanto, vós também, eu e você, que estamos unidos aqui, considerai-vos mortos ao pecado, porém, vivos para Deus em Cristo. Isso significa morrer. Se morremos com Cristo, viveremos também com Ele. Morrer com Cristo, eu vou até encostar a palavra aqui para te falar isso mais de pé. Se morremos com Cristo, verdadeiramente assumimos o combate espiritual na nossa vida. Morremos para o pecado, e ressurgimos para uma vida nova, mas aqui, nessa terra. Aqui, nessa terra, meu querido irmão, irmã, o Senhor nos convida a santidade agora. Celebrar Cristo Rei é celebrar a vitória do Cristo sobre o nosso pecado. Cristo não morreu por si mesmo para celebrar a sua única vitória triunfal e cantar glórias a Ele mesmo. Ele morreu com o objetivo de dar glórias ao Pai. Sabe o que essa obediência significa? Sabe o que esse movimento do Cristo crucificado que glorifica o Pai na cruz, sabe o que isso significa? Que cumprindo a vontade do Pai, o Pai é glorificado. E a vontade do Pai é somente esta, que eu e você sejamos salvos. A salvação começa agora. A salvação não é para depois. A salvação começa já com a luta contra o pecado, no combate espiritual. Você entendeu, então, que celebrar Cristo Rei significa relembrar que eu e você temos essa condição na nossa vida. Para que Cristo reine na nossa vida, é preciso dizer não ao pecado. Para que Cristo reine na minha família, é preciso romper com o pecado dentro de casa. Olha agora para a sua vida. Tira assim um minutinho para você refletir aqui comigo. Olha para a sua vida, sobretudo para a sua vida familiar, para a sua convivência mais íntima. O que é preciso mudar hoje? Eu falo isso com o coração aberto, feliz. Por quê? Não porque eu estou diante de um desastre, do crucificado, porque eu estou diante da oportunidade de ser santo. Isso dói? Dói. Olha para Ele. É claro que dói. sofre, a gente sofre, dói muito, mas é pela vitória na cruz que Ele venceu o pecado e a morte. Eu preciso decidir hoje lutar contra o pecado e a morte me unindo a Cristo crucificado. Quando eu entender, de vez por todas, que esse foi o primeiro trono assumido pelo Cristo, eu vou entender o que Ele quer de mim. Antes de me dar muito dinheiro, uma família linda, uma vocação realizada, tudo de bom na minha vida, Cristo deseja me dar a sua graça, o seu amor. Ele deseja fazer de mim um homem santo, uma mulher santa. É incompatível a santidade e o pecado. eles não combinam, entende? Não combinam. É incompatível. Não há espaço para convivência entre uma vida de pecado e uma vida na graça. Celebrar Cristo, Rei, é celebrar a vitória. A vitória. A vitória do Cristo é a vitória na minha e na sua vida. A vitória do mal, a vitória sobre o mal. do que adianta celebrar uma vitória acontecida há dois mil anos atrás e que já não faz sentido algum, do que adianta nos reunirmos aqui, seja online aqui, seja presencialmente, do que adianta nós nos reunirmos para celebrar o Cristo, o Rei do Universo, se isso não for para a nossa mudança de vida, para a nossa conversão pessoal, para a nossa conversão entre irmãos, para sermos melhores. Esse é o desejo do Senhor para nós. Ele quer que o adoremos, sim. Ele quer que o exaltemos, sim. Claro, Deus deseja ser adorado e Ele é Deus, Ele é perfeito. Isso não é uma vaidade em Deus, mas é a sua glória. Porém, há uma maneira muito específica de adorar a Deus, além de ir ao seu encontro no sacrário, além de estar na sua presença viva no ostensório, além de rezar e adorá-lo em espírito e em verdade. Há uma maneira também muito concreta de dar glória a Deus, de adorar a Deus. Coloque isso aí na sua mente. Sabe que maneira é essa? Lutando contra o pecado, vencendo o mal que há em nós e ao redor de nós, dando a vida pelo testemunho da fé. Essa é a verdade que tem que estar enraizada em nosso coração, porque é assim que damos glória a Deus e celebramos o Cristo Rei do Universo. Rei do Universo. Contempla a sua imagem. É claro que nós não adoramos a imagem, mas venere, contempla a imagem do Cristo. Olha para Ele agora e diga assim, Senhor, é verdade. foi aqui que começou o Teu reinado. É assim que eu desejo participar do Teu reino. Nós somos servos Teus. Estamos todos no reino de Deus. E é assim que nós queremos participar do reinado de Cristo. Vamos rezar um pouquinho nessa intenção, com essa verdade. Queremos reinar, Senhor, contigo. e isso também não é vaidade nossa. Reinar com Cristo significa participar da Sua glória. Eu desejo, Senhor, estar contigo na glória. Como diz São Felipe Neri, eu desejo paraíso. Eu desejo participar de tudo isso, Senhor. Seria muito bom nos gloriarmos da nossa vaidade máxima e dizer assim, é o reino junto de Jesus. Eu participo desse reino. Eu também quero uma coroazinha. Eu também quero um manto. Eu também quero um trono de realeza. Aí eu olho para o Cristo crucificado e me lembro que a sua coroa foi feita de espinhos. O seu manto foi rasgado, foi arrancado, foi tomado dele. O seu trono foi o madeiro da cruz. E assim como o jovem rico eu preciso repensar se eu estou disposto a seguir o Cristo, se eu estou disposto a participar do reinado de Cristo. É essa graça que nós vamos pedir ao Senhor agora. Quando cantamos isso, visita cada irmão ao meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões para te louvar. a paz interior ela vem da cruz, sabia? A cruz é o silêncio de Deus. A paz interior, o silêncio interior, ele é alcançado por uma vida entregue. Entregue ao amor, um movimento perfeito de amor. Do contrário, só são ilusões e agitações interiores. interiores. Pede agora pela sua família. Se você quiser continuar olhando para o Cristo ou fechar os seus olhos, fique à vontade, mas reza agora por você e por sua casa. Pedindo que o Senhor reine na sua vida, na vida da sua família. Trazendo paz interior, nos dando razões para louvá-lo, para exaltá-lo. desfaz, Senhor, hoje toda tristeza, toda angústia, toda mágoa, toda depressão, para entendermos o mistério da cruz e por esse entendermos o mistério da glória. Dá-nos, Senhor, o teu Santo Espírito. Vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós. E nesse batismo do Espírito Santo que recebemos de ti do alto da cruz, quando o Senhor disse eu entrego o meu Espírito. Ele está entregando a nós o Espírito Santo. Ele está nos batizando no Espírito Santo. Ele já está reinando na nossa vida. Ele já está sendo o Senhor sobre a nossa família. Nós queremos ser batizados, Senhor, no teu Espírito nesse momento. Pelo teu sangue precioso, jorrado da cruz. Pelo teu suspiro, pela tua entrega. Nós queremos hoje, Senhor, desejamos hoje o batismo no Espírito Santo. Por isso, vem, vem, Senhor Jesus. Reza agora, amado irmão e irmã, com a tua alma, com o teu coração, por toda a tua família. Reza com as tuas palavras, reza cantando, reza na linguagem do Espírito. Solta a sua voz comigo na oração. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Desfaz todas as tristezas, incertezas, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. E canta com fé. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Recebe, Senhor, as nossas casas, as nossas famílias, neste momento. Derramando teu Espírito Santo, tu que reinas sobre nós, o teu reinado é vitorioso, Senhor, porque tu vencestes a morte, o pecado. Vence em nós hoje o pecado, Jesus. Vence em nós essa força de morte que quer nos afastar de ti. Vence na nossa casa que caia por terra hoje, Jesus. Todo espírito de divisão, de separação, de luta, de combate, que não vem de ti, Senhor. Rompe nas nossas famílias, essas trevas, essas trevas de pecado, de desunião, de prostituição, Senhor, de egoísmo. Quanto egoísmo temos vivido dentro de casa, Jesus. E nós precisamos do teu Espírito Santo. Quantas derrotas nós temos vivido, Jesus, por nosso descontrole, por nosso desequilíbrio, por todas as vezes que eu perco a paciência, que eu sou agressivo, ou que eu sou omisso, por todos esses pecados, Jesus. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo e vença, vença, Senhor, com teu poder na nossa vida, na nossa família. Recebe, Jesus, esse meu irmão e irmã que estão agora rezando conosco. Recebe a cada um deles e as suas famílias, as suas intenções, suas necessidades todas, Jesus. e a cada um deles e a cada um deles e a cada um deles e a cada um deles. e a cada um deles e a cada um deles e a cada um deles. Meus filhos, eu hoje vos dou a minha graça, uma graça muito especial, o dom da pureza. hoje eu renovo no seu coração o dom da pureza, para que você seja puro, pura, na sua vida de família. Se a palavra que o Senhor colocou no meu coração, meus irmãos, a pureza vai restaurar a nossa casa. Amém? Creia nisso. Cristo vitorioso nos deu hoje a sua graça. e por isso nós o louvamos, nós o bendizemos, nós o adoramos, Senhor, e em espírito e em verdade, porque o Senhor nos deu a sua graça, o seu espírito, e nós cremos em ti. a partir da tua cruz, nós queremos decidir hoje, te seguir, Senhor, assumir o teu reinado na nossa vida, e participarmos aqui, do teu reino bendito. Nós que estamos aqui nessa caminhada, participamos do reinado de Cristo, nos deixando crucificar. Você quer ser um outro Cristo? Decida hoje, deixar-se crucificar. Deixa morrer em ti o pecado. Deixa morrer em ti essa vida velha, para ressurgir com Cristo na sua glória. E na eternidade, participar do seu reino. Amém? Canta mais uma vez comigo, com toda a alegria da tua alma. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás preso, presente aqui, reinar, Senhor, neste lugar, pode reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. que bom, Senhor, saber que estás presente aqui, reinar, Senhor, neste lugar. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, meus queridos. E olha, antes de nós rezarmos a oração final, eu já faço um convite aqui muito especial a você. Aliás, três convites, tá? Para que você não saia daqui antes de escutar esses recadinhos. O primeiro, curta esse vídeo aqui. Siga o canal da Comunidade Renascidos em Pentecostes, porque isso ajuda muito a nós crescermos na evangelização. Segundo convite, você se sentiu tocado, tocado hoje por Deus, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Manda na sua lista de transmissão, nos seus grupos do WhatsApp, tá bom? E o terceiro convite, não deixe de ajudar essa obra de evangelização a crescer, a levantar voos maiores. E nós precisamos da sua ajuda, sim, 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 abrimos o coração para dizer isso. Entra lá no site, renascidosempentecostes.com, seja doador, um sócio doador, seja dizimista, ajude essa obra de evangelização. Que Deus te abençoe e prepara agora o teu coração para nós encerrarmos esse momento de graça com o nosso Senhor, o Cristo, crucificado, ressuscitado, glorioso, Senhor e Rei do Universo. Passamos à nossa oração final. Ó Cristo Jesus, reconheço-vos, Rei Universal, tudo o que foi feito por vós foi criado, exercei em mim os vossos direitos, renovo minhas promessas do batismo, renunciando a Satanás, as suas pompas e as suas obras, e prometo viver como bom cristão. Muito particularmente, me comprometo a fazer triunfar, por todos os modos que puder, os direitos de Deus e de vossa igreja. divino coração de Jesus, ofereço-vos minhas pobres ações para alcançar que todos os corações reconheçam vossa realeza sagrada e assim se estabeleça no universo inteiro o vosso reino. Amém. Rezemos com muita fé e muito amor para encerrarmos esse momento tão especial com o nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.